Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai participar hoje da terceira Cúpula América do Sul e países árabes. Ela chegou na madrugada desta terça-feira a Lima, no Peru, onde será o encontro dos chefes de Estado e de governo. A reunião representa uma oportunidade para nova aproximação entre os líderes sul-americanos e árabes. Durante todo o dia, a presidenta vai participar do encontro, que está marcado para começar às 10h45 da manhã, pelo horário de Brasília. Dilma Rousseff retorna ao Brasil na noite desta terça-feira. E o tema da terceira Cúpula América do Sul e países árabes é uma cultura de paz, inclusão e desenvolvimento. De Lima, no Peru, a repórter Daniela Almeida tem as informações. O encontro que acontece nesta segunda e terça-feira aqui em Lima vai reunir chefes de Estado e de governo de 34 países, sendo 22 árabes e 12 da América do Sul, entre eles o Brasil. A terceira Cúpula tem como tema uma cultura de paz, inclusão e desenvolvimento. E vai discutir assuntos relacionados à preservação do meio ambiente, ao desenvolvimento econômico e social e promover um maior diálogo intercultural e a cooperação mútua entre os países. Juntos, os países árabes e da América do Sul apresentam um PIB, Produto Interno Bruto, de aproximadamente 5 trilhões e 400 bilhões de dólares e uma população total de aproximadamente 750 milhões de habitantes. De Lima, no Peru, Daniela Almeida. E a abertura da reunião dos chefes de Estado e de governo está prevista para as 10h45 da manhã, pelo horário de Brasília, e a NBR vai transmitir ao vivo, de Lima, no Peru, o discurso da presidenta Dilma Rousseff na terceira Cúpula América do Sul, países árabes. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto